Oi, eu sou o Bob e quero ajudar você a aprender os números. Vamos contar todos os objetos no meu vagão de trem. Uma van. Um. Oi, um. Oi, Bob. Dois relógios. Um, dois. Oi, dois. Oi, Bob. Três jarros. Um, dois, três. Oi, três. Tudo bem, Bob? Quatro sóis. Um, dois, três, quatro. Ei, quatro. Espero que você esteja bem. Cinco guarda-chuvas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ei, cinco. Ei, Bob. Seis laranjas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oi, seis. Vou precisar você, Bob. Sete maçãs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olá, sete. É bom ver você, Bob. Oito chapéus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oi, oito. Oi, Bob. Nove pirulitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Ei, nove. Olá, Bob. Dez bolas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ei, dez. É bom ver você, Bob. Vamos contar os números uma vez mais. Um. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, seis, sete, oito, noveu, nove. Um, dois, três, três, sete, oito.